E aí e aqui é que também eu acho que o caiga ou deixa eu levar até o rapar aqui ó certo tamo junto nessa em cadar beleza vamos lá do mapa só vai não entendi mano fica mais fácil né e bora que bora tá que ela que tiver chegando esse tipo de vida tá ó tem um evento aqui ó ó que a gente tá fazendo a verdade é fazer ele tá galera colocar aqui o facão tá vamos lá garoto tô preparado é o jordan vou dar o comando assim que você abrir a porta já tá perto tá ensina o código e desça tá galera beleza olha isso aí ó precisamos do código da casa mata tá vamos lá galera deixa eu ver se eu pego uns pedidos aqui só tem isso aqui galera tá e o complexo b aqui também tá vamos lá na área tá olha lá esse no código e desça já tô aqui fica alerta não sabemos o que vai o que vamos encarar desta vez inspeciona o sacoão tá galera estou preparado para qualquer coisa galera ele é do mal final em será olha lá galera beleza os cara tá como ó ele vai matar os bi ali hoje eu tô com a habilidade de corrida peraí 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 tá tá e tá nós já morreu tá galera boa tá a gente já liberou essa parte aqui especial do saguão tá nós ficou travado na nossa frente aqui galera aí beleza não fica gravando a gente não o meu chefe ali olha o santos que tem a santos olha o santos na área só de boas acho que a gente vai precisar abrir os paus aqui tá galera o outro viu gente tá pegar os peritos aqui galera eu acho que eu sei quem será a bombinha da universal né cara aí tchau nozes colocar esse aqui aqui agora o dar que eu já tô com experiência dois tá pediu pronto pega tudo isso aqui galera vamos lá espessone é desça para o próximo andar vamos lá para o segundo andar tá galera o baú né ó exatamente beleza vamos lá galera tá com o protocolo ativado hein um dos anciões chamava essa porta peraí que ele fala muito rápido tá é que ele mano todo mundo vai morrer esse aqui eu acho que vai ser o primeiro ele tá com a placa será que era agora lá acabe com o subidaçada beleza e aí eles não trocaram nada cara peraí olha lá olha lá galera beleza ele tá com o protocolo ativado aqui ó tá é aí e aí Aê garoto a endividação ele está com sucesso vamos lá continuando para a escolha o já aqui né avance mas pelo corredor ó cuidado com as criaturas só esperando para nos demorar né ó e o cara vai todo emocionado ali ó emocionado galera ele está esta cheia melhor a gente Ter cuidado e manter o silêncio Olha o gigante selvagem Tchau Ele não conseguiu montar o tanque Lembra galera que apareceu nas tumbas Lembra Ele não conseguiu montar o tanque Lembra que apareceu nas tumbas Deixa eu chamar ele aqui mesmo Do normal Do Halloween do ano passado Nossa ele tá muito lento Espera aí vem pra cá Vem pra cá vamos fazer aquele Wall Street maroto Vai lá eu não vou nem ajudar não Deixa eles atirar Eu dou o gol pro final Será que eu consigo dar o gol pro final E aí Caraca Gigante frenético trofou 3 Mas eu queria o bilhete vermelho Morreu Foi de base esse aqui Nem né Gabriel Bora que bora Eu acho que eu sei Quem será Né Jadim É Jordan Vamos pegar esse Aqui galera Que evento é este daí Né ó É o evento inicial Do caminho do sobrevivente Tá galera Depois eu vou fazer o recorte E vou postar Como um vídeo né Beleza Tá bom Então eu vou fazer o evento Aqui do caminho do sobrevivente 10 minutos Pra mim pegar Aí sim Bora Grande Fábio Olha o like 65 Quem será É Missão caminho do sobrevivente Da conta do 02 É Gabriel Vamos lá Mas não vai atacar não Eu vou deixar de dizer Ele vai atirar Ataca lá Só que eu vou pegar Os paus aqui ó Porque os locais Aqui eles vão ficar Todos trancados Não dá pra gente abrir A porta tá presa Sai da minha frente Vamos vir pra cá Então as portas Que tiverem Aqui disponíveis É bom pegar todas Tá Vamos lá É bom você pegar todas Aí Pra poder Ó lá O que ele tá fazendo ali dentro Toma Eita Galera Que que ele fala Ele achava Que sabia Como derrotar O grandalhão Lembra galera Que apareceu Na tumba Lá E cada uma Das tumbas Tinha O Ó lá Onde ele morreu Galera Tinha Uma descrição Ele tá falando Toda a descrição Onde cada um deles morreu Ó Tá Ó Aquele carinha Que não conseguiu montar O ATV Tá Cuidado Essa torreta Vai te pegar Se você não acabar Com ela Né Ó Tá Vou esperar Será que vai matar ele Galera Eu vou esperar Mano Tá com a arma Né Rapaz Não quebrou A torreta Não Tá estranho Ai Quebrou Tá Quebrou Não Não quebrou Não Galera Peraí Que tá Atirando nele Ali Acho que ele morreu Olha cara O cara é imortal Mano Beleza Galera Tira isso Mano O cara Parou ali Do lado Ali Abra a torreta Ó lá Ó lá E continua Arrumando confusão Tá parecendo a casquinha Aqui tá Galera Eu subi lá quietinho Ele tá arrumando confusão Galera Bom apetite Só tô observando Porque tô comendo E comecei a fazer um trabalho Aqui Né Ó Grande romano Tiago Tiago O cara Estilo O cara Estilo Big one Tá Vamos continuar Aqui Cadra Deixa eu ver se eu consigo Pegar ele da maciota Ele vai atirar Ó Quer ver Vai estragar Muito fácil Acho que quem estragou O desfares Fui eu mesmo Né Cadra É só Arbeta Meu freqüento Não Beleza Dá pra gente abrir Aqui Cadra A porta Está presa Tá vendo Aí A situação do momento Tá Beleza Olha aí Ó Vamos lá Vamos abrir o seu outro fogo Aqui Chufalado Eu nem faço isso Né Cadu Tá vendo Galera Que pressa Vamos abrir pra cá Agora Eita Correu Morreu Pera Deixa eu ver o que ele vai falar Galera Morreu Tarefa concluída Viveu e morreu Sem medo O cara se jogou Cara Para Na moral Esse é o cara Né galera Esse aqui é o cara Né Cara Eu não sei Viu galera Eu fui todo emocionado Né Pra cima Ai Que dão Que dão Que dão Que dão Tá O que ele tem que fazer Aqui agora Tem que ser Limpe A A A A A Dispensa É Vamos lá Everybody Quanto tempo Que é que ele falou Olha lá É o cara Abra a porta Aqui Por favor Né Cara Combinação Intoxication Deixa eu trazer ele pra cá Beleza Não, não, não Vou deixar você fazer A eliminação dele Pode fazer Já que você tem A arma infinita Aí ou não Liberte O especialista Não Você vai me ajudar Um pouquinho mais Tá Se eu soltar O especialista Galera Eu até levo a impressão Que ele vai sair Correndo Tá Não, não é o K Não, né Galera Não é o K Não O K Tem uma máscara Diferente Tá Eu quero que você Me ajude aqui Irmão Primeiro É Matei Vai Mano Atirei Ae Garoto Bão Vai Galera Agora Fico de verdade Aproveitem Esses caras Fazer mal trick Né Galera Eita Poxa E do nada Mandaram Negócio Ticktock Cadê Ó Trop Trop Pico Do gás Equipe Boa Quase Todos Foram Demais Já Né Galera Maluco Do céu Tá Pera Que Tem mais Equipagem Aqui Cara Não Vai Dar Pra A gente Poder Tá Abrindo Aquela Salinha De Tá Se Pá Beleza Vamos Lá Galera Pegar Todos Isso Aqui Ah Delinquente Dois Eu não Peguei Nenhum Delinquente Caraca Mano Eu tô no leva 98 Tá Não sei Que na verdade Pô Mas tudo bem Uma hora chega Né Galera Beleza Uma hora vai chegar Não tem problema Não Aqui eu acho que Não vai dar pra abrir A porta Tá presa Porta Tá presa Tá Pô Mano Só porque eu tenho Um carinha aqui Pra me ajudar Né Galera Deixa eu ver Isso aqui Porta Tá presa Tá Já era Acabou a brincadeira Galera Olha o especialista É o Jordan Ali com o fuzileiro Galera Perdemos quase todo mundo Temos que ir embora Também Né Seve um cara Correndo ali Mano Obrigado Que bom Que bom Que veio Acho que Podemos Trabalhar Juntos Me encontro Na sala Do super Do seu Que Né Galera Vamos lá Ô mano Não dá Eu não morro Mais Sigo o especialista Não sei Que essas coisas Não funcionam Se você não pode Ser bem Tá Procurem Por eles Na casa Mata Entendeu Que Galera Não viu o que ele tem pra falar E o WhatsApp Não é que é aqui ainda Tem mais Ah o doido do comboio Vai liberar a porta pra gente Uma vez É aqui que você consegue os produtos Mais Para ter acesso Você vai ter uma impressão digital Eu te conseguiria isso aí Com você Ah você poderia ter liberado Essa portinha Né Galera Uma vez Gratuita Muito mal E agora Agora ele vai explicar Como é que funciona No bunker Né Galera Esse é o tutorial No bunker Tá Por isso que a Que a Que a Que a Que a Que Aí Conta Da história Que já Deveria ter Feito Há muito Tempo Né Agora Ele vai Ficar Parado Pronto Ah sim Olha lá Agora ele Encontrou O lugarzinho Dele Dele Deu Tudo Errado Foi Sorte Não Temos Morrido E esse daqui É o que Vai ficar Aqui Né Galera Ah não Tem um Outro Carinha Que fica Aqui Depois Né Tá Fale Para o Especialista Por enquanto É só Mais uma vez Obrigado Posso Modificar Suas Armas Era Meu Trabalho Agora Começa Aqui A Grande Thiago Recebi Agora Notificação Aqui Mano Obrigadão Tá Tamo Juntos Aí Dara Que Tem algum Book Para pegar Um Modo De Armas Sim Vé Entra Nos Tem Beleza Quando Passo O Car Errado Por Isso Parou De Funcionário Pronto Depois Resolvi Né Alexandre Olha Muleta Bora Muleta Que Desce É Cadara Então Liberou Aqui Liberou Também Um Protocolo Já Tava Abra Uma Caixa Só Do Transportador Galera Caraca Apenas Uma Caixa Só Que Fácil Mano Deixa Ver Se Eu Tenho Que Achei Tá Caraca Vamos Lá Vai Vim AK 47 Aí Ó Vá Pra Casa E Pera Que Agora Eu Tenho Essa Energia Pra Voltar Pra Casa Né Galera Deixa Pagar Essa Roupa Aqui Que Tá Mais Nova Beleza Agora Eu An Ta Vim scene Vim 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 Fighting